Todo dia que o seu nome aparece na lista do técnico Dunga. A convocação do Elias para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, evidentemente foi motivo de alegria para o jogador, mas não chegou a ser razão para muita comemoração. Isso porque o volante vai desfalcar o Corinthians em três partidas importantíssimas do Campeonato Brasileiro contra concorrentes diretos. Fluminense... O torcedor não precisa indicar os companheiros que estão aqui e que precisam de força máxima para vencer esses jogos altamente difíceis. O dia foi de convocação do Elias, de treino regenerativo para os titulares e de jogo treino para quem não atuou pela equipe principal. Sobrou para o tradicional Juventus da Moca, que foi goleado pelos reservas do técnico Tite por 5 a 1. Sobrou para o tradicional Juventus da Moca.